A gente vive uma situação, assim, é vexatória, é absurda a situação que o prefeito Ricardo Nunes coloca os servidores públicos. Acabei de falar com a professora, o caso dela não é o único, é a regra que ela tá com 34 protocolos que ela tentou ligar por um 5-6. Ela liga no começo da marcação de consulta, às 7 horas da manhã, já não tem mais nenhum atendimento. Então, o prefeito Ricardo Nunes, com tanto dinheiro em caixa, a prefeitura com um orçamento grande, o maior orçamento das cidades da América Latina, das cidades ricas, tem esse descaso aqui com os servidores no hospital. Essa central de marcação de consulta 156, ela não existe, ela é um absurdo, ela é uma vergonha pra cidade de São Paulo. Eu apresentei esse projeto PL 350 de 2021, já aprovamos em primeira votação na Câmara Municipal, agora vamos pra segunda votação. É urgente e necessário que a gente mude essa forma de marcação de consulta. Tem que ser através de um computador, de um celular, de um aparelho móvel e também um telefone fixo aqui do próprio Hospital de Servidor Público Municipal. A gente tem condições de ofertar aos servidores públicos um atendimento digno, um atendimento condizente com a cidade de São Paulo. Porque o que está acontecendo aqui é indignante. O prefeito Ricardo Nunes trata o servidor com uma indignidade absoluta, com descaso absoluto. Então a gente está aqui conversando, são muitos os problemas do hospital, os servidores vêm pra fazer exame, tem pedido médico pra fazer exame, não consegue fazer exame. E assim, a gente sabe que falta vontade política. A gente está cobrando, vou cobrar do prefeito Ricardo Nunes pra que tenha um orçamento digno, um orçamento decente para o Hospital de Servidor Público Municipal. E que a gente lute agora, agora no início já de agosto, para trocar essa central, porque os servidores possam, de fato, marcar suas consultas e ser atendido aqui no hospital.